Valeu Pedrão! Cadê? Falou alguma coisa? Ele só deu uma risada, nem tô vendo. Abraço e pronto, é só isso, tá gente? Isso, comenta se gostou. Isso, curtir, compartilhar e comentar. E outra, vou fazer uma entrevista com a mãe dele, com a Mari, pra ela poder explicar bastante coisa pra vocês. Ah, e manda comprar carne moída. Ah é, tem que comprar carne moída, ó. Até ele sabe disso, da carne moída pra dor de joelho, dor de tornozelo, qualquer tipo de dor, inclusive até pra sinusite e crise de, meu Deus, renite, tá? Vocês fazem o modelo de carne moída aqui, põe a carne moída num plastiquinho fino, deixa cinco minutinhos só no congelador, faz aquele molde aqui no rosto. Todo aqui no rosto. Bem certinho assim, no plastiquinho. Coloca no congelador, esperou virar congelado? Usa isso aí pra poder relaxar. Mesma coisa o joelho, ó. Ó, gente, a dor dele é bem aqui, certo? Só que não é só aqui que vai congelar. É aqui também. Pronto, tem que pôr em tudo, tá? A dor é só aqui. Ah, vou pôr só no gelinho aqui. Não, não é, gente. É 30 minutos de gelo que tem que fazer. Não é só cinco minutos. Cinco minutos não dá nada. É 30 minutos, praticamente na pele pura. Então vai colocar naqueles plastiquinhos de supermercado. Não, não, porque senão queima demais a pele. E quando vai secando, aí dá um cheiro. Tem que ser no plástico mesmo. Eu tô falando isso porque eu já fiz vários testes, tá? Que conforme vai secando na pele, aí ela vai gerando um cheiro. Aí não é bom. Não pode, não pode. Ela tem que ficar dentro do plástico fino. Aquele de supermercado mesmo. Fez o molde bonitinho. Isso. Deixa dentro do freezer. Não, não, não precisa. Não precisa ser saquinho de freezer. Esse que dá no mercado mesmo. Esse que eu uso. Básico, reciclado. Faz o molde grande. Daqui a aqui, certinho. Pegando toda essa região aqui. Joelho dobrado. Por que a carne moída? De cachorro. De cachorro, de carne de cachorro. Não, é para cachorro. Não é carne de cachorro. É para cachorro. Que você vai em qualquer lugar. Aí você, tipo, tem açougue que vem de carne específica para cachorro moída. Pode ser essa daí que é até melhor. Porque a carne moída fica mais tempo congelada do que o gelo. Então, faz a carne moída aí. Bonitinho, certinho. Deixa 10 minutos, tira 3 minutos. Deixa 10 minutos, tira 3 e mais 10. Acabou. 30 minutos. Está com muita dor, 3 vezes ao dia. Fazendo isso, não precisa de analgésico, não precisa de anti-inflamatório, não precisa de pomada, de nada. O primeiro momento que ficar, e você não fez ainda isso, né? Você tem que aguentar os primeiros 10 minutos. Parece que a carne está entrando dentro da tua pele. Parece que tem um monte de unha rasgando a pele, assim. Impressionante como queima. Só que queima por 5 minutos. É essa queimadura, é essa sensação de queimadura que dá na pele, que faz com que as enzimas protetoras que são os anti-inflamatórios naturais que o organismo tem, o analgésico natural que o organismo tem, que é gerado pessoal. O cérebro manda um monte de informação para o que está acontecendo, por que está... Ele manda um monte de informação para ali para melhorar e diminui os vasos. Por isso que para de doer. Porque a dor aparece quando os vasos incham. Aí fica dolorido. Você põe gelo para diminuir. E coloca coisa quente quando está com cãibra. Deu cãibra, pega uma toalha quente e coloca na perna da pessoa para relaxar. Tá? Mas é isso. Vou colocar isso na abertura. Então, olha, vocês vão fazer hoje uma aula de alongamento com ele. Tá? Essa aula de alongamento é específica para a musculatura de qualquer pessoa. Não é porque tem miopatia ou não tem, porque tem cadeira de roda ou não, que não vai fazer. Vai fazer, porque dá no mesmo. Basta você ter paciência com a sua pessoa que está aí na sua casa para fazer. Então, a aula de hoje é alongamento só. Tá? Eu falei do gelo porque ficou com dor no joelho. Mas a gente já fez, tá? Um beijo e não esquece, curti. Em breve ele fala mais. Beijo e boa tarde. Joga o braço lá para trás. Respira bem fundo. Você que tem uma pessoa nas mesmas condições, pode fazer tudo isso aqui que a gente vai fazer com ele, tá? Mas é o seguinte, gente. Ele tem um bom alongamento já. Ele já faz exercício há muitos anos. Então, você tem que sentir aí no seu atleta, no seu aluno que você tem, como é que está a musculatura dele. Se dá para esticar, se não dá, se você vai machucar. Se você não vai, cuidado, hein? Ele já está acostumado. Então, assim, ele até pede para eu forçar mais do que deve. Mas eu forço, porque ele aguenta, então a gente força. Vai, estica bem. E aí, como eu disse, a gente tem que manter... Hoje ele não está com as órteses, porque eu vou alongar, tá? Mas existe casos que nem ele já tem a musculatura bem fácil para poder alongar. Tem casos que não. Vocês têm que forçar mesmo um pouquinho, tá? Respiração normal mesmo. Só para que não pode... Quando eu puxar, você respira. Vai. E aí, assopra. Isso. E respira. Quando ele fala, pode ir, é porque eu já estou puxando. Aí ele ainda fala isso, ainda bem que a mãe dele está aqui, porque ele pode sair todo roxinho hoje daqui. Das minhas apertadas de mão. Então, vocês percebem que eu estou puxando o pulso também, ó. Mas tem o ângulo certo. Eu não estou puxando a mão, o pulso aqui. Eu estou puxando por esses dois ossos, para poder alinhar mesmo, tá? Vou puxar mais um pouco. Vai. Respira. Assopra. Você percebe que eu puxo mais quando você assopra? Assopra. Porque é na assoprada que a gente dá a puxada. Aí, vou manter isso aqui ainda. Ó. Essas extremidades aqui também, mesmo esquema. Não vou forçar tanto ainda. Dá até agonia. Dá agonia. Ah, não adianta. Pode olhar, Pedro. O pessoal que falou que quer que você olhe. Eles querem olhar nos seus olhos, tá, Pedro Henrique? Eles querem ver você, Pedro. Pode ir. Daqui a pouco... Pode ir. Não, tá bom, tá bom. Peraí. Deixa eu acertar aqui. Aí. Dá? Dá. Dá? Dá. Mas já está reto, tá bom. Por que que a gente está fazendo esse? Porque neste caso dessa miopatia, essas extremidades e também... Pode ir mais? E também os ossos, eles vão virando e a gente não pode deixar, tá? Agora você vai fazer uma força. Devagar. Força pra fechar o braço. Vai. Aí. Esse é o método 3S, tá, gente? Aí. De novo. Força. Aí, soltou. Tá vendo? Vai mais um pouco. Muito bem. Deixa eu ver. Isso. Tá ótimo. Dobre só um pouquinho esse. Relaxa ele embaixo. Vamos puxar o outro. Não, não segura não. Eu vou segurar. Os dois ossinhos, tá? Ó. Os dois ossinhos da mão. Vocês têm que pegar pra poder esticar. E puxa. Respira. Isso. Respira. Isso. De novo. Aí. Tá vendo a mão? É aí mesmo que é pra doer. Aqui não, tá? Você fala, ah, Mário, tá vendo a mão? Porque eu tô apertando demais. A mão não pode apertar, porque às vezes você tá puxando. Aí. Você vai apertando, ó. Tá vendo, ó? Por isso que eu gosto de usar a luva. Porque não escorrega. Eu esqueci a luva de novo. Não é por nojo, nem nada, não. Nem, nem... Nada. Não é isso. É errado não usar a luva, tá? Nunca usar a luva pra você que fizeram. Essa foi a parte errada. E eu já tô errando hoje. Porque vai escorregando, tá vendo? Não pode. Vai lá, de novo. Respira. Isso. Isso. Vai. Aguenta aí. Respira. Vai. Isso. Respira. É isso que eu tô achando. Aí. Maravilhoso. Vamos empurrar o braço agora, tá? Ó. Sempre no ângulo. Sempre no ângulo da articulação. Ele que vai saber se eu devo ir bem ou não. Ó lá. Só que é o seguinte, gente, ó. Vocês tão vendo que eu tô forçando aqui? Porque ele tem uma saliência aqui do osso. Eu vou empurrar essa saliência. É normal sentir. Não, eu sei. No caso, no seu caso. Aqui, ó. Essa saliência aqui, ela tem que tá regra. E a gente tem que fazer... Ah, não. Na verdade, eu tinha a hiperextensão. Quando eu era pequena. E ela volta. Eu não. Não. Só que aí, eu fazia muito bíceps sozinho. Aí, o trânsito ficou fraco e o bíceps começou a puxar. Aí, ficou assim. Exato. Olha só o que ele disse, gente. Não pode fazer nada sozinho, tá? Vamos lá. Respira. Isso. Agora, você vai dar a forçadinha. Só vai parar... Não, peraí. Só vai parar de forçar quando eu falar. Não, volte. Pode fazer uma camada? Acho que aqui tá entre o nome. Pode. Não, não pode. Não? Não pode, porque eu tenho que alongar essa linha daqui pra fazer o que eu vou fazer depois. Entendeu? Pode fazer assim, então. Deixa eu ver. Aí, pode. 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 Vai. Você vai... Quando eu mandar você forçar, você força, mas não solta até eu mandar você soltar, tá? Então, você vai dar um trânsito, eu vou te machucar. Vai. Força. Aí, solta. Força. Solta. Mais uma vez. Força. Aí, solta. Tá ótimo. Tá muito bom. Relaxa. Ô, Mário, eu queria uma toalha. Uma toalhinha. Que eu esqueci a minha. Toalhinha pequenininha. Só pra não chegar a minha mão, minha testa, pra não sair pingando. Joga o braço lá embaixo. Os dois. Pra baixo. Respira bem fundo. Deixa bem reto. Isso. Isso. Nós estamos alinhando, tá? Todo esse alinhamento aqui. Aliás, não é só pro corpo dele. Isso não, tá, gente? Isso aqui pode ser pra qualquer corpo de qualquer pessoa. Bebê. Isso tudo que eu tô fazendo nele. Criança, adulto, pessoa com miopatia, sem miopatia, pessoa de cadeira de roda, sem cadeira de roda. Qualquer um pode fazer isso que eu vou fazer hoje com ele, tá? Ó, você vai imaginar que essa parte tem que encostar no colchão, tá? E essa parte descer pra encostar. O queixo tem que encostar na garganta. Isso. Vou dar uma puxadinha. Aí trava os dentes. Isso. Aí. Então eu puxo aqui embaixo da nuca, ó. Seguro bem na nuca e empurro um pouquinho o queixo pra baixo. Aí. Tá dando força a força? Não. Nesse não. Vai puxar mesmo. Continua travado. Vai empurrar. Aqui o seu problema de mobilidade pra colocar o pescoço. Puxar o queixo no peito você não consegue ainda. A gente vai trabalhar isso. Isso. Que tem endurecimento daqui, tá vendo? E outra. Sua cervical tá bem no lugar que tem que tá, tá? Não tem nada daquilo lá que a gente... Tem certeza. Absoluta. Porque eu tô pegando ela aqui, ó. Isso aqui, relaxa. Ai, tá ótimo. A área tá bem mais. Essa parte tá com o sinal. Tá ótimo. Olha que bonitinha a toalhinha que eu vou usar. Tá maravilhoso. Ó, Pedrão. Sabe o que tem que falar isso? Que é o seguinte. Como existe uma tensão maior aqui, esse músculo aqui é mais forte do que esse lado. A gente tem dois músculos aqui. Então um tá mais forte que o outro e a cervical tá no meio, tá? Ela não mudou de lado. Falaram pra ele que a cervical... Onde é que é? Será que tá? Gente, ela... Desculpa. Tanta besteira aí. Eu ia falar a palavra, eu não posso. Mas falaram tanta pi pra ele que disseram que a cervical dele tava do lado do pescoço, do lado de cá. Não sei quem foi o louco que disse isso. Não tá não, tá? Ela tá no lugar. Vai. Fecha os dentes. Fiz ela pra mesmo. Agora eu vou fazer com o outro lado. É um lado que puxa porque a mão tem os dois lados. Tem que fazer igual. Tô puxando pra mim, tá? Pra alinhar, esticar a coluna dele. A gente quer alinhar essa região daqui, ó. Tá vendo como já abaixou com mais facilidade? Ô, sei que abaixou, não foi? Nem fui eu. Aí, relaxou. Muito bem. Respira fundo. Questões. Bem fundo. Desce os dois braços pra abrir o pulmão. Respira fundo. Assopra. Isso. Tira tudo. Respira. Tenta abaixar junto. Vai. Assopra. Aí. Inspira que eu vou segurar. Isso. Assoprou. De novo. Assoprou. E mais uma. E assoprou. Muito bem. Vamos alongar um pouquinho aqui embaixo. Só pra descansar um pouco a parte de cima. Dobre o joelho. Só dobra mesmo. Só dobra. Isso. Aí. Relaxa. A mão... Gente, tem gente que manda... Deixa eu voltar aqui. Tem gente que manda uma pessoa sentar na outra. Não. Tá? Não é pra ninguém sentar em ninguém. É com as mãos, tá? Então, pra não subir, vocês vão apertar o joelho. Vocês têm que apertar sempre acima do joelho. Tá? Apoia a mão e vai pra lá, na frente da pessoa. Que você vai estar segurando embaixo. Se essa pessoa sentir que tá doendo, vira a mão ao contrário. Tá? Só pra... Só pra isso mesmo. O pé da pessoa tem que estar bem no meio do teu peito. Tá? Isso. Estabou? Uhum. Doeu? Não. Ótimo. Fica aí. Tá doendo a poxa aqui onde eu tô empurrando? Não é pra doer. É pra sentir aqui, tá? Tá. Aqui eu não tô sentindo. Nada? Só sinto se você... Calma, pode ser. Se você se goela assim... Ah, não. Ainda não, ainda não, ainda não. Ainda não. Na realidade, você vai sentir mais aqui, tá? É. Nessa região. É isso aí. Aqui. Aí sim. Já já vai esticar lá. E tá certo? É mais o glúteo. Doeu uma dobrada? Também tem esse alongamento aqui, tá? Por isso que dói. Vamos fazer só mais uma. Afeta bem. É aqui? É aqui. Você vai sentir essa região. Isso. E o joelho também, tá? Vai alongar. Lá. No caso dele, eu tô empurrando aqui porque essa parte não pode entortar. Sente o joelho aí. É o joelho ou o bumbum? É o joelho. Mais do que o bumbum? Ó, peraí. Agora o bumbum. Joelho não. Maravilhoso. É só o bumbum. Não faz insistência. Bota esse braço aí embaixo. Aí, aguenta aí. Aguenta aí, Pedrão. Alongamento é dolorido mesmo. Aí, tá ótimo. Agora, vamos descansar essa, fazer a outra. Mesmo esquema. Tá formigando. Normal formigar, tá? Ó, virou. As extremidades. Dobrou. Segura a perna com a mão pra poder fazer o alongamento inteiro. Aí. Tem que sentir embaixo. 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 A mão foi embaixo. Mais lateral? É. E agora? Uma lateral. Deixa. Deixa. Respira. Respira. Quando sentir que tá vendo, respira. Isso. De leve. Aí. A pior parte da ginástica é o alongamento. Por isso ninguém gosta de fazer. Gente, se não tiver alongamento, a postura não vai ficar correta. Não vai sair o exercício certo. Agora vamos fazer embaixo da coxa, tá? Estica o pezinho, se deixa ele dobrar. Isso. Aí. Vai sentir aqui, tá? Não. Aqui. Isso. Porque eu tô forçando. Tô forçando igual a óbice. Depois vai sentir mais a parte de baixo. O joelho também tá sentindo. Aqui? É. É porque eu tô forçando. Agora vamos pegar a coxa. Segura de novo, ó. E manda a coxa. A coxa não pega assim. Essa parte de baixo. Não. Ela só pega quando dobra e estica. Tá. Ah, e agora tudo. Estica. Deixa ele esticar. Não. Volta. Estica bem o joelho. Tipo, dobrar assim. Não, não, não. Ó. Esticado. Vai esticar. Vai pegar já, já. Pera aí. Pega pontuquilha. Deixa pegar. Não. Aguenta aí. É ruim. Aguenta aí. Eu sei que esse é o que mais dói. Aguenta aí. Respira fundo. Aí. Tem que manter esticadinho. Isso. Estica ponto de pé. Isso. Muito bom. Maravilhoso. Aí. Chega. Só mais um pouquinho, Pedrão. Só mais um pouquinho. Agora, força pra minha perna. Empurra pra baixo. Força. 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 Aí, tá bom. Relaxa. Vou empurrar um pouquinho mais. Aí. Tá ótimo. Sentimos bastante alongar. Vamos à outra. Mesmo esquema. Tudo esticadinho. Lembrando, gente, que não pode apertar aqui a rótula dele, tá? E de ninguém. É acima do joelho ou abaixo. Tanto faz. Eu prefiro acima do que pessoa menor. Quem é maior, pega lá mais embaixo. Se doer essa perna aqui na segurada, você me avisa, tá? Tem que doer só a coxa lá embaixo. Dessa. Respira. Respira. Força pra mim, ela. Tá doendo. Essa aqui da segurada. A virilha. Vai pegar a virilha também. Estica. Estica. Força. Isso. Força pra mim. Força, força, força. Aí. Pedro, você tá com um alongamento muito bom, viu? Tá ruim não. Vamos dar mais uma forçada nessa, que a gente ficou bastante tempo naquela. Ó, tá soltinho. De novo. Peraí. Eu vou fazer o mesmo esquema do outro, tá? Cara, ele tem a perna muito comprida. Vai. Vai sentir panturrilha. Peraí, Pedrão. Vira ele e estica. Tá sentindo a panturrilha? Tá, né? Sim. Isso. O quadril tá virando um pouquinho, mas é no caso da condição física. Porque ele é um alongamento. Agora, vamos pra virilha mesmo. Borboletinha. Borboletinha. Traz bem próximo assim. Esse é cruel, tá? Respira fundo. Deixa os dois braços gentilho. Não, não, não. Esse, ó. É pouquinho, tá? É o que eu vou fazer. Porque esse é bom, porque ele alinha o quadril. Põe a mão na cabeça. Vai, respira. Assopra. Vou de leve. Não vou forçar muito. Vou de leve. A gente não pode fazer. Que nem antigamente as estúpidas do balé clássico. Fazia. Jogava de uma vez pra baixo. Foi só uma vez que fez na minha irmã. Por isso que a Yara é traumatizada com ginástica. Relaxa agora. Força pra cima. Força. Vai diminuindo. Força, 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 força. Não, não. Não é meu glúteo. Vai pegar glúteo. Vai pegar tudo quando força. Aí força, 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 força. Relaxou. Não vai rasgar nada. Pode estar despreocupado. Sim, mas tá doendo. Eu sei, relaxa. Força pra mim de novo. Força. Só mais um pouquinho. Força. Não, não vou abrir mais. Força, força, força. Ai, você abriu mais. Não abri. Pronto. Balançar pra poder soltar. Por isso que eu balanço. Muito bem. Deixa assim. Ela vem assim pro ladinho agora. Só assim. Assim. Isso. Então, outro ombro, tá? Eu tô segurando com o ombro, uma perna, empurrando o joelho com a outra e outro pé dele aqui embaixo. Tá vendo? Ó, não tá solto, não. Aí. O outro. Deixa eu relaxar. Ombro. Segurei. Subi mais. Forcei. É um outro ângulo da virilha, tá? Não vou forçar muito não, Pedro. Só que eu tenho limite. Já deu a mãozinha. Aí. Muito bem. Agora nós vamos trazer os joelhos lá pra cima, tá? Mãozinha aqui no chão. Força o chão. Empurra esse chão. Respira. Assopra. Vendo. Aí. Respira. Assopra. Aí. Segundo a levantar. Isso. Não. Dobra, dobra, dobra o joelho. Aí. Pra encostar na testa. Aí. Isso. Isso. Mantenha assim. Tenta olhar no meio. No meio dos joelhos. Aí. Respira nessa postura. Aí. De novo. Aí. De novo. Muito bom. Maravilhoso. Pra alongar a coluna, tá? Aí. Muito bem. Sentiu dor? Não, né? Agora a gente vai puxar pra subir mesmo, tá? Põe no chão. Forçou. Isso. Força. Empurra o chão atrás. Põe as duas mãos no chão. Empurra esse chão. Vai. Força. 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 Respira. Isso. Força. Força. Aí. Aí. Relaxou. Essa é a vela. A vela é boa pra alinhar a coluna. Respira, Pedrão, pra descansar. Assopra fundo. Isso. Vamos virar de bruxo. Alongar o abdômen. Alongar a parte posterior da coxa. Tem mais uma coisa. Eu tenho 1,70. Você deve ter 1,73, eu acho. 1,80. 1,80, né? É. Caraca. Vira de bruxo, Pedrão. Vou fazer um aglamento de coxas. Aí. Assim. Isso. Pus dois braços pra baixo. O queixo. Encontrado no colchão. Isso. Assim. Isso mesmo. Aí. Aí. Maravilhoso. Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro vou puxar aqui, tá? Vai sentir a coxa. Então, olha, gente. Vocês alinhem. Deixa a pé em ponta. Puxa. E sobe. Caraca. Poucas pessoas fazem isso, tá, gente? Poucas. Tá sentindo a coxa lá na frente, né? Tá aqui. É isso. Pedro, tem gente que se eu fizer isso aqui, já grita. Cara, você tá muito bem. As aulas de pilates que fizeram pra ele... Ó, aguenta aí, aguenta aí. Já que você tá bem, vão melhorar. Não, não. Só um pouquinho. Respira. Isso. Respira. Ó a posição, gente, ó. Tá? Se ele subir... Isso aqui já é uma posição de yoga. Se ele subir a cabeça... Pra alinhar aqui, encosta a cabeça lá. Aí. Tá maravilhoso. Fazer o outro lado. Puxa. Primeiro encaixa, tá, gente? Primeiro encaixa. Sentiu que endureceu? Aí sobe. Aí. Essa daqui é mais durinha, né? Ó, ó. Aguenta aí. Concentra na dor. Respira. Isso. E assopra. Isso. Respira. Muito bem. Aí. Eu acho que esse é um dos que mais dói dos exercícios que a gente faz, são esses. Vamos vir pro pouco do peito. Lá dos dois braços aqui. Isso mesmo. Tenta colocar o queixo. Queixo no colchão. Assim. Desse jeitinho mesmo, tá? Vamos alongar os braços aqui pra trás. Isso. Nossa senhora. É muito flexível. Pode ir. Gente, é muito flexível. Ó. Deixa eu pegar na mão dele, que dá. Vou puxar. Aí. Tá vendo o contrapeso. Tá, ó. Você que vai alongar uma pessoa também, você tem que ter força, não? Senão não dá. Aí. Queixo. Isso. Tá vendo muito aí, Pedrão? Não. Só alongando, né? Respira. Peraí que tá escorregando. Aperta a minha mão também, vai. Deixa eu sentir você apertando. Aí, Pedro. Respira. Olha pra cima. Isso. Olha pra cima. Aí. Maravilha. Tudo bem? Relaxou. Cabeça desse lado. Aí. Respira. Tudo respira. Isso. Aí. Troca de cabeça. Ou troca de lado. De cabeça não dá. Já vai. E o pescoço, né? Tira a mão. Estralou? Que bom. Respira. Sopra. Isso. Eu acho que eu vou ter que empolga. Não vai, não. Não vai, não. Pode ficar despreocupado. Vai ficar doloridinho do alongamento, tá? Aí. Tá bom? Eu vou ter a mão aqui embaixo, que eu tenho que puxar. Pra empurrar sua cabeça pra baixo, tá? Ok. Aí. Levou. Não tem que se for assim, não. Aí. Aí. Doendo muito? Aguenta aí, Pedrão. Olha que eu vou ter mais. Vou. É. Vai. Vai. Vai ser mais duro. Aí. Tá ótimo. Muito bem. Vamos lá. Está muito bem. Segura. Segura o outro também. Vou puxar os dois pra trás, tá? Vem. Vem. Aí. Gente, esse daqui é um alongamento só pras ginásticas, tá? Vai. Vai. Não tem. Respira. Isso. Isso. Mais uma. Tá ótimo. Nós alongamos o abdômen. Sentiu alongar o abdômen? É isso aí. Descanse um pouquinho. Respira fundo. Braços pra baixo. Põe os dois braços pra baixo. Isso. Maravilhoso. Alinhar. Respira. Sopra. Respira. Vamos pôr no lugar. Vamos lá. Aí. Isso. Isso. Tá comprimindo muito? Não. Então vai. Respira. Tenta tirar esse abdômen do chão, tá? Puxa ele pra dentro. Quando assoprar, tira tudo. Vai. Respira. Sopra. Aqui. Só mais pouquinho. Aí. Tá ótimo. Vamos fazer um alongamento transversal. Essa perna vai subir pra cá. Virar assim. E você vai subir esse braço. Aqui. Nós vamos virar pra lá, tá? E deixar essa perna assim. Só vira. Deixar aqui. Isso. Assim. Essa puxa. Assim mesmo. Esse braço vai do lado atrás. Aí. Isso. Dá esse trono. Isso. Assim. Opa. Já tá no chão. Fica. Aí. Só isso que eu quero. Tá sentindo onde tá alongando? Claro. Isso. Respira. Bem fundo. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. E de novo. Aí. Voltou. Estica esse braço. Pra voltar pra posição. Vamos trocar de lado. Só. Vai lá. Esticou um. Isso. Puxou. Puxa bem. Esse braço vem pra trás. Vamos deixar estalar. Respira. Assopra. Isso. De novo. Respira. Só. Mais uma. Assopra. Isso aí. De novo. Assopra. E mais uma. Aí. Maravilhoso. Muito bem, Pedrão. Agora. Nós vamos subir na posição de cócoras quase. Isso. Assim. Olha aqui pra mim. Olha pra esse lado de cá. Você tá assim? Tá. Nós vamos tentar fazer isso aqui. Tá. Cócoras é esse. Nós vamos ver se a gente consegue. Mas eu quero tentar pra você assim. Vamos ver. Joelhinho. Mãozinha dos lados aqui, ó. Mãozinha do lado. Empurra o chão. E vem. Dobre o joelho. Fica. Estica os braços lá na frente. Ah, eu vou cair. Tu vai, eu tô te segurando. Aí. Pronto. É isso que eu queria. Respira fundo. Assopra. Isso. Respira. Assopra. Respira. Aí, Pedrão. Isso. Deixa relaxar. Não deixa escorregar. Só não deixa escorregar. Isso. Tá segurando bem aqui. Aí. Deixa eu ver. Você acha que vai cair? Vai. Aí. Mantenha um pouquinho mais. Aí. Meu nariz vai ficar todo. Não vai não. Aí. Muito bem. Agora vem mais. Vem mais. Deixa encaixar tudo. Vem até o final. Oh, escorregou. Eu quero que você venha até o final agora aqui, ó, Pedrão. Encosta o bumbum. Lá na perna. O pé. Exatamente. Vamos subir de novo. Mãozinha. Empurrou. E vem lá para o pé. Dobra. Isso. Assim. Fica. 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 Respira. Respira. Controla a sensação do joelho. Controla ela. Respira. Esse joelho fica aí. Maravilhoso. Fica aí. Essa é a posição de yoga. Respira fundo. Mantenha a postura. O joelho está assim porque você está forçando menos ele. Quando você torceu, ou sabe o que você me falou, você está compensando o peso do outro. Por isso que ele está mais dolorido, tá? Volta. Deixa eu ver se você volta sozinho. Vem. Deita. Vem, vem, vem. Isso. Maravilhoso, Pedro. Relaxa. Respira fundo. É isso aí. Solta o ar. Só respira. Isso. Vamos fazer um trabalho só de força, rapidinho. Esse aqui que eu queria que você fizesse, só para mim ver uma coisa. Tirar e voltar. Tirar e voltar. Põe a mão bem aqui perto. Tirar e voltar. Tirar. É só esse que eu vou fazer hoje de força com ele, tá? Vai, Pedro. Só esse. Deixa o joelho no chão, tá? Apoia a mão. Apoia a outra mão. Isso. Pera aí. Vou embora da postura. Aí. Empurra. E volta. Empurra. E volta. Isso mesmo, vai. Empurra. E volta. De novo. Sem encostar no chão. Volta. Empurra. Volta. Mais uma. Força. Força. Você vai segurar no meio. Segura. Fica. Fica. Força. Força. Tudo bem. Força. Aí. Relaxa. Vou fazer só mais duas vezes, tá? Relaxa um pouquinho. Respira fundo. Que é o seguinte. Nós mexemos um pouco na aula. Então, toda segunda eu vou dar uma alongada desse estilo. Nem sempre eu vou gravar. Que as aulas vão ser parecidas. Quando for fazer alguma coisa bem diferente, vou botar pra vocês verem, tá? Principalmente a hidroginástica, que é feita pra ele, que não é diferente para os outros. Tudo que eu faço no Pedro, eu faço em qualquer pessoa. Não tem diferença nenhuma. Então, disso que eu digo. Se tiver um cadeirante, se tiver alguma pessoa com miopatia, mesmo que a pessoa esteja acamada, você pode fazer alongamento nela nesse estilo, tá? Pedrão, mais uma dessa. Vai. Põe a mão no chão. Tá cansado aí, é? Não. Ah, bom. Vai, subiu. Empurrou. Um. Dois. Tenta tirar mais o quadril do chão. Três. Isso. Mantém o joelho. Isso. Vai. Quatro. Isso. Vai. Cinco. Sobe o quadril. Isso. Vai de novo. Seis. Força. Sete. Agora vai segurar. Fica no oito. Fica. Fica. Força. Isso. Respira. Tenta sentir a mão bem aberta aí no chão. Força. Força. Aí. Maravilhoso. Muito bom. Estica os braços aqui assim. Pra cima também. Isso. Vem mais. Isso. Estica mesmo. Vamos dar uma alinhada agora, tá? Respira fundo. Isso. Tira aqui no braço agora. Aí. Respira. Aí. Respira. Respira. E só mais pouquinho. Só mais pouquinho. Aí. Aí. Tá ótimo. Deixa assim mesmo, tá? Agora é só comida mesmo. Estamos acabando já, tá gente? Quando é alongamento, não é uma aula muito comprida. Quando é a parte da musculação? Assim é. Fica assim. Quando é a parte da musculação, a gente trabalha um pouco mais específico. Mas o corpo precisa desse alongamento, mas o corpo precisa desse alongamento, eu fico até feliz que ele pediu pra fazer. Geralmente o pessoal quer fugir disso aqui, mas é porque ele sabe da necessidade do alongamento. É mais rápido. É mais rápido, né? É mais rápido, né? É mais flexível do outro. É mais rápido, mas é mais flexível. Você aqui... Exatamente. Eu vou voltar na mesma posição e alongar outra coisa. Valeu. Exatamente. Eu quero, amor. Sabe o que nós vamos criar? Um tijolinho pra colocar aqui na tua testa, ó. Vamos? Vai ficar aqui. Sabe aquele tijolinho de yoga? A gente põe aqui, dá pra fazer o que eu quiser. Sem pressionar teu nariz, tá? Vira assim desse lado, que é seu lado mais durinho. Desce esse braço mais aberto. Fazendo alongamento dos príceps, tá? A gente precisa fortalecer mais essas mãos aqui, viu, Pedro? Amanhã... Isso, fortalecer bastante. Fazer um trabalho na sala da musculação. Como é que é? Então, terça e quinta nós vamos de musculação. Segundo alongamento. Segundo e quarta... Na quarta-feira a gente trabalha a piscina. E na sexta-feira mais musculação. Vou fazer um cronograma bom pra você. Tá? Mais o seguinte. Eu quero gelada. Por hoje é só, tá, meu filho? Pode ficar aí. Gente, ó. Esse tipo de alongamento aqui, como eu disse. Qual que a pessoa pode fazer? Independente da faixa etária. Independente da... Do problema físico. Claro que as limitações, você tem que prestar atenção quando for fazer com alguém. Ô, Mário, muito obrigado. Quando for fazer com alguém. Porque cada um tem uma limitação física, cada um tem uma intensidade muscular. O Pedro tem um bom alongamento, porque ele já faz bastantes exercícios. Cadê a cadeira dele? Não, eu vou tomar água. Ah, vai tomar água? Já, já. Então, assim, ele é uma pessoa extremamente esforçada e muita gente já trabalhou com ele. Hoje o nosso trabalho principal é músculo. Mas tem que ter um dia de alongamento nesse estilo aí que a gente fez. Certo, gente? Ó. Muito obrigado. Obrigado aí, viu, Pedrão? Ele dá... Ó, não esquece. Como é que é, Mário? Não, a Mário vai falar. Preciso esquecer de fazer uns negócios aí. Pera aí. Baixa aí. Como é que é? O que tem que fazer? Não pode se esquecer de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Isso. É o famoso CCC. Curtir, compartilhar e comentar. Não é isso? Obrigado, meu amor. Bom, gente, é isso aí, ó. Aproveita essa aula com o Pedro. Agradeço a vocês de novo. E deem continuidade na saúde de vocês e nas pessoas que estiverem ao seu lado. Tá? Deixa eu te ajudar a levantar, Pedrão. Não quer levantar agora? Tá tomando água, tá, gente? Um beijo. Fomos!